Na todo dia! 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 Olá! Olá! Ai meu Deus! Eu não achei que vocês vinham hoje! Ai, desculpa! Não repara na bagunça, pelo amor de Deus! Deixa eu tirar... Rangel, conta uma coisa que todo mundo quer saber. O que você faz nas horas livres? Ai, nas horas livres. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho um hobby que ninguém conhece. Eu toco teclado na sinfonia, na orquestra harmônica brasileira. Interessante! Tem mais alguma coisa que ela não sabe sobre você? Ai, tem. Às vezes também eu dou uma dialogue, né? Eu toco um pouquinho. Você gosta de tocar? Entendi. E tem algum lugar na sua casa favorito que você gosta muito? Ai, algum lugar da minha casa... Tem, viu? Eu gosto muito do meu banheiro. Eu não sei porque, eu só gosto mesmo. Eu acho incrível esse espelho, sabe? Não sei. E falando em um lugar favorito, tem alguma coisa favorita que você gosta de fazer no seu ano? Ah, eu gosto muito de viajar pra Disney. Eu adoro a Disney. E um livro de cabeceira, você tem também? Um livro? Claro que eu tenho! A Vida Sem Filhos, da Ana Cardoso. Já li 5 vezes. Olha só, a Ana, no último vídeo, ela só fez sacanagem comigo. Cuspi na minha cara, cuspi na minha nuca. Hoje não vai ser assim. Hello, hello, seus lindos! Estou aqui com o meu best, meu maravilhoso, meu amigo, meu irmão. Rangel! Estou jovamente nesse canal. Pra que hoje? Nasso dia com o quê? Parte 2 do Tente Não Rir. Pra ser sacaneado mais uma vez, né? Porque eu acho que a Natália só... Só cuspi na cara do Rangel. Então hoje é vingança, porque quem vai embora hoje é você, porque essa aqui já é minha residente. Aí amanhã eu já volto pra casa como? Humilada de Rangel. MILADA! É uma linha! Vamos começar? A Ana faz um gel na casa toda da mão limpa, gente! E aí? cące! A Ana faz um gel na casa toda da mão limpa! Vamos lá, vamos lá! E aí? O que é tudo? É o Wednesday, meus dedos. Eu vou brigar na sua cara. O cara de uma aranha, gente. Por favor de Deus. Mano, sério, não sei. Tchau, Kiko. Vá, gente, vai para lá. Vá! 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 Vá. Om. Um. A Gabi não está participando A Gabi A Gabi A gente molhou a Gabi Por favor Na frente dela mesmo Nossa, mano, olha esse chão Nossa, ela acabou com a minha casa Meu amigo é zombi Jonathan, você está olhando Jonathan, você fez um trabalho de face paint Eu gosto de turtles Ok, ok Ok, um grande zombi Bom dia para o Brasil A gente vai abrir na próxima aula A Gabi A Gabi Acho que alguém conseguiu Inteiramente A Gabi A Gabi Não, a Gabi A Gabi Dá para ver isso? Entendi, beleza Você está assistindo Revenge aqui No Netflix Nossa, acho que valeu por todos os vídeos esses Você tinha que entrar na minha orelha Quem cuspiu? Eu ou você? Eu pensei Porque foi tão forte já no céu da minha boca Vou pra ver Não faz mais Jou, tá? Não faz mais Mais Não faz mais PELO AMOR DE DEUS! É o melhor vídeo! Mano, que imbecil, velho! Que imbecil! Como que ela fez isso, gente? Mano, ela nem olhou pro lado antes de fazer a mágica. Nem sei se era uma mágica. Para de passar a mão em mim. Olha o que ela já fez comigo, gente. Meu Deus! Por favor! Olha aqui, olha aqui! Gente, isso aqui é molhado! Olha o tom dela! Balas! A pomerta de meia la intenção! É homem como seend contentar pra ver hyped qu educationalmente! Que ela nunca hating, asそうだ時 pareУ VIP! Que ela nunca inescoberta pra ver com ele! Que ela nunca afina! Que ela não ganarde! Vai imaginar... Ah! Não os pedindo! !? Não o enchante! Foca! O que é que ela fez comigo, gente? De novo ela fez comigo, igual eu falei o que ela veio fazer hoje. Quem ganhou a final? Eu não sei mais de nada. Sei lá quem ganhou, quem perdeu. Acho que a gente perdeu hoje, porque isso gera muito engraçado. Tô triste. Tô indo embora. O que eu mais fiquei triste foi hoje. Então é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o Rangel. Sempre um prazer trazer ele aqui no meu canal, porque eu gosto muito tanto. Muito tanto. Muito tanto. Eu sabia. Mano, agora tá pelo real. Não! Chega! Chega! Aê! Muito bem curtindo! Gente, eu tô bem participando do Noto do Dia. Noto do Dia. Eu sei que dia, você sabe? Não sei. Será que hoje é terça? Hoje é quarta. Será? Será que hoje é sábado ou domingo? Não sei. Comenta aí que dia é hoje. Chega! Chega! Chega, que a gente tá enrolando demais. Tchau, seus lindos! Até logo! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma